Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus, na medida do possível De manhãzinha agora, são as seis e meia da manhã Quem é? Quem é que chegou aqui com o pai? Chega! Chega o paiinho Quem é que chegou aqui? Quem é que chega com o pai? Pessoal, queria começar esse vídeo Eu não sei o que eu vou eliminar, mas não é lá uma hora dessa Falando sobre uns comentários aí no vídeo de ontem Dizendo que algumas pessoas, uns oito ou dez que comentam besteira Mas eu já ocultei e não comentam mais não Só se criar outro canal para comentar de novo Mas já ocultei Dizendo que foi responsabilidade minha, que não sei o que Pessoal, pelo amor de Deus Quem me segue desde o começo do canal sabe Que eu peguei esses cachorrinhos Porque eles eram uma vira-lata e tudo E cuidei desde, foram os primeiros moradores da minha casa Os três, o Zeus, Duque e Duquesa Os três Muita gente, ah tu vai pegar uma cachorra, não sei o que Não sei o que, muita gente criticou Mas eu peguei para criar porque eu gosto deles Gosto mesmo, gostava muito do Zeus, gostava muito do Duque O Zeus era o mais parceiro que tinha O Zeus e a Duquesa agora O Duquesa não está saindo mais de casa Está até meia triste, passou o dia toda quietinha Com certeza que tinha falta do irmão Que eles passavam a noite brincando aqui Nos terreiros de casa Mas outra coisa Não foi acidentalmente não Foi com a intenção de matar mesmo Porque além de matar o Duque Morreu também a gata do Heraldo Do Heraldo Colatino Velhinho da Roça Que mora aqui embaixo A 80 metros da minha casa E algumas galinhas da vizinha aqui também Da irmã dele Então alguém colocou Por aqui nessa redondeza Com certeza nesse sítio de bananeira aí à frente Minhas câmeras de segurança Que ficam instaladas Ali ó Ali do outro lado Do outro lado da casa Nos quatro cantos da casa né Fica espalhada aí Pega sim todo o redor daqui ó Inclusive aqui à frente também Do vizinho Que ele arrancou a batata agora Pega tudo isso Aqui Mas não pega no sítio Principalmente durante a noite E é o que? A gata do Heraldo Meceu morta ontem à noite no domingo Não Ontem de manhãzinha No domingo né O Duque também né Só que o Duque já tinha Já tinha Tava mal um dia antes Uma tardezinha antes Então que nem o veterinário falou Foi veneno Mas ele pode não ter comido todo Pode ter sentido o sabor E ter parado né Por isso intoxicou né E matou aos poucos Mas Entrega nas mãos de Deus Deus faz A justiça da gente falha Mas Deus não falha não Deixa isso pra lá né Infelizmente já aconteceu Vida que segue Né Vou ter sim cuidado com a Duquesa Duquesa Taprenha Ontem eu fui comprar uma coleira Na Rainha de Cachorro Adulto Mas não tem Na Rainha Isabel Então eu vou ver se alguém Alguém de bom conselho Traz uma hoje Pra eu Infelizmente amarrar ela Né Porque cachorro no sítio É solto pessoal Antigamente quando eu Prendia eles O pessoal reclamava Aí soltei O pessoal reclamava também Meu Deus do céu Não sei nem O que a pessoa faz Pra agradar Esse povo não Mas é o seguinte Né Mudando de assunto Vamos falar de coisa boa agora Né Falar do canal Da nossa amiga Jeane e Márcio Lá de Ilheus Na Bahia Viu O canal deles O nome deles é Ilheus na Roça O sonho deles É morar no sítio também Eles são aqui da Bahia É claro né Aqui não Vizinho Vizinho da gente de estado Né O sonho deles é morar na roça Então começam no sítio do zero Praticamente Então vocês vão acompanhar Um sítio praticamente do zero Como começou aqui Né E todo o processo Todo o processo de Eles querem criar galinha Querem criar tilápia Querem ir morar na roça mesmo E vocês vão acompanhar isso Se vocês forem lá no canal deles Né E é por causa desses canais Que estão confiando no nosso trabalho Que está possibilitando Eu e a Lu Fazer algumas mudanças Aqui na casa Por exemplo Uma boa notícia hoje Né É uma decisão importante Que a gente tomou De aquele quarto lá Que seria o nosso quarto Né Que ia fazer o banheiro E tudo Mas não vai ser mais Agora ele vai ser a lavanderia E por causa Dessas divulgações Que a gente está fazendo A gente conseguiu já Comprar o material Já chegou aqui O material está ali Eu vou mostrar para vocês Né E assim que ela Que ela vinha para cá Ela está fazendo as coisas ali Mas assim que ela vinha para cá A gente mostra ali o material Para você A gente decidiu Fazer É Essa Essa lavanderia Já incluso com a cozinha de fora Né Com a cozinha do fogão A lenha Para ficar mais legal Para não ficar rudinhando No alpente Para o outro lado A encanação já passa no meio Também já fica mais fácil Né E quarto Quando o voinho vinha para cá E tudo Ela fica no quarto aqui Nosso E eu fico no quarto da pousada Né Não tem problema Está tudo resolvido Então vão lá No canal Jeane E Márcio Né Canal Ilheus Na roça E vou deixar o link deles aqui Claro Na descrição No primeiro comentário fixado também E é por causa dessas pessoas Que confiam no nosso trabalho Que a gente está conseguindo Realizar mais algumas coisinhas O próximo plano É comprar uma moto Sim Lá para o próximo mês Se Deus quiser Comprar uma moto A gente ficar se deslocando Né Indo na casa de vó Já que ela não pode vir para cá Por causa das estradas Como vocês sabem E é isso aí Beleza Agora Não venham colocar a culpa em mim não Pelo amor de Deus Que não fui eu Que tive Que tive a ruindade De colocar algo Seja lá qual for o tipo de veneno Em algum resto de comida Em algum pedaço de carne E jogado para os animais comer não Porque morreu o Duque Morreu a gata de Heraldo E morreu as galinhas da vizinha Então Não venham colocar a culpa em cima de mim não Porque eu não tenho esse coração De fazer isso Com nada Na verdade Uma galinha eu não mato Quando é para comer E uma galinha aqui no sítio Eu mando alguém abater Né Então Pelo amor de Deus Isso é sem noção Então Esperar a luz chegar Para a gente Mostrar Essa realização Que a gente conseguiu Graças aos nossos Parceiros Que confiam na gente E também Graças a Vocês que vão lá E se inscrevem No canal deles Ajudam Dizem que foi por nós Que a gente fica feliz De mais dar conta Beleza Então Simbora Um bom dia para vocês Começou a chover de novo Mas é assim mesmo Aqui pessoal Aqui pessoal Uma linha Pesada E os caibros Estão aqui Já Esse cimento 3 sacos de cimento Então aqui Não leva chuva Nem nada Para o Para o piso E também Para reboco Porque De início Vamos rebocar só por dentro Mas depois a gente Reboca por fora Também E aqui Estão as ripas Ripa tudo De uma madeira boa Na grossura A luta ali Preparando um cafezinho Se ela viesse Aí O café derramava Aqui é um barrote Que vai ser usado Em cima da O barrote A gente chama É a metade da linha Partido no meio A linha de 10 Vai ser em cima da parede E aqui Mais uns caibos Que faltou Para completar Que são 13 caibos Não sei se é 12 ripas Parece Ou é mais Uma coisa assim Uma linha de 10 E O barrote também Aí só tinha Desse tamanho De De 5 metros Foi Aí a linha 4 Vai sobrar 1 metro Absolutinho Outra coisa Serve já Para outra coisa Pode servir até já Para a casinha da duquesa Então É isso aí Tá beleza Quando eu tiver lá Dar uma limpezazinha Onde vai ser a Nossa lavanderia Incluso com a Com a Com a cozinha ali Né Lá naquele canto Ali ó Na verdade Aí eu mostro para vocês Tá beleza Ali tá a duquesa Ela tá dormindo Nessas cadeiras Ela não tá dormindo Em cima de uma delas Eu deixei a bichinha Os pés de Moringa É bem bonito E já já Eu volto com vocês Olha o dia Com o tamanho Acentura aqui Né Isso aqui Vou mostrar Para vocês Pessoal Aqui ó Tá fazendo um cafezinho Aqui para a gente Por isso que eu mostrei Ali logo no começo E aqui vai ser A nossa lavanderia Mais uma conquista Né meu bem Graças a Deus E graças a essas pessoas Que estão confiando Nessas divulgações Que a gente tá fazendo E graças a vocês Que estão indo lá Também Como é que se fala Se inscrever né Ajudar a gente Então Com essa Força aí Que vocês estão dando Para a gente Que a gente tá conseguindo Fazer essas coisinhas Beleza É isso aí Então eu vou girar a câmera Aqui e mostrar Como tá aqui Cresceu um matinho Porque chuva todo dia Também não tem Não para não Desde o dia que ela chegou Só fez um pouquinho De sol ontem A gente foi na feira Mas é isso aí Beleza Então eu vou girar a câmera Aqui e vocês vão ver aí Depois eu vou dar uma Limpadazinha aqui Mostra como ficou No limpo mesmo né Que a gente vai Tomar café agora Que ninguém é de ferro né Aqui pessoal Vendo Aquela madeira Para cobrir aqui A telha já tem ali Do outro lado Ser coberto Essa janela Vai para ali Aquela janela ali E Vai ficar espaço legal Aqui digamos Pode ser o espaço De colocar a máquina Uma coisa assim Vamos deixar a encanação Os cantinhos certos As encanações E é isso aí Tá bom Dar uma limpeza aqui Deixar tudo limpinho No grau Para Acho que é amanhã Amanhã A gente já cobra aqui Se Deus quiser Aí vamos colocar uma calha Vai emendar dali para cá E vem uma calha de zinco Eu tenho o zinco aí Vai emendar aqui Mais ou menos no meio E O outro lado também Aí os cabos que a gente lá Já pegam nessa linha Aqui Por isso só precisou comprar Uma linha para colocar no meio É de 3 metros Aí 3 metros de comprimento Vai ficar 4 Esse aqui é mais 1 metro Aí passa Vai ficar passando 1 metro ali Para não ficar Espingando Também vai ficar passando Para lá um pouco Pessoal Eu ia limpar a linchada Mas eu vi que é pouco Pouco mesmo Aí dá para arrancar de mão E também não escavaca Olha Está vendo? Isso é vator melhor Pouquinho, né? É Aí não tem Para não escavaca tanto Aí rapidinho a pessoa arranca assim Porque está muito encharcada a terra mesmo Mas se fosse inchada Isso estava capturado Coisa que eu não quero E está bom para tirar E assim a terra que soltar Você balança na raiz Não fica nada E vai tirando Esse tomate Pé de tomate Que estou entrando aqui Pessoal Daquele tomatinho A gente já tem bastante Aí não precisa É lá do outro lado, né? Replantar Já tem na cerca aqui do lado, né? Tudo quanto é quanto é que tem Isso aqui é pé de gredo Que morreu já Pera fácil, né? Depois eu jogo para o outro lado Está vendo? Quando eu arrancar todinha Que estiver limpinho Eu volto com vocês Pessoal Aqui, ó Limpo Né? Esse matinho secar aqui A pessoa vai pisando Até porque vai ser aterrado também um pouco, né? Não tem É Necessidade de tirar tudo Tudo, 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 não Esse capítulo Eu vou deixar aqui Que ainda serve Fazer algum medo Não precisar Mas está aí, ó O empurzinho agora É só esperar Vim Para cobrir, né? Eu mesmo cobriria Se eu tivesse essa ferramenta Que nem eu cobri o outro Mas tem que colocar a calha aqui e tudo Aí Para não dar errado É melhor botar logo um profissional Ou alguém que saiba mesmo, né? Verdade Para não dar errado E também vai ter que chumbar essa janela aqui Vai ter que fazer tudo Aí Ficou melhor assim, tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado Gostou, meu bem, da decisão de fazer a lavanderia aqui? Muito Né? E a chuva já começou a chuva aí Falando isso Então está limpinha aqui agora Mas faz trabalho assim naquele mato É E é isso aí Beleza? Só tenho a agradecer a vocês Mais uma vez Vamos lá no canal da Márcia Ou da Jeane e do Márcio, né? E Lheus Na Roça Que nós estamos aqui da Bahia Que são graças a ele E essas outras pessoas Que estão confiando no nosso trabalho No meio da Minha noiva, vamos dizer assim Noiva Oficialmente Né? É isso aí É Que a gente está fazendo essas coisas Tá bom? Então Só tenho a agradecer Gostaria que já está chumendo de novo Já E um abraço para todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se assim o nosso Bom Deus te permitir Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, gente